Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Razi. E vamos lá para mais um EP da nossa série de Ark The Island Vanilla. Raizão, bora com a gente, mais um EPzão. E o que a gente vai fazer hoje? Estou aqui do lado do Fabricator. Sabem por quê, né? Não, não sabem, mas eu vou explicar. Hoje a gente vai para o mar, pessoal, tá? Então a gente vai fazer nossa roupa de escuba, roupa de mergulho, aqui no Fabricator, para a gente poder ir para o mar. Então hoje a gente vai pegar o nosso Megalodon. Megalodonte é o tubarão gigantesco que tem no mar, tá pessoal? É um bicho extremamente agressivo, forte, rápido, tá? E eu quero um casal, beleza? Eu vou pegar um. Se aparecer o outro ali, o sexo oposto ali para a gente já pegar, leve ao alto, tá? Porque eu quero uma cria, tá bom? Eu quero um imprintado. Não vou bridar, não vou fazer nada, mas eu quero a ele para a gente fazer cave, né? Eu não vou com ele, eu vou com outra criatura que a gente vai domar depois, né? Em outro momento. Mas eu quero que ele acompanhe a gente para ajudar a gente, porque ele é uma criatura rápida e muito forte, tá? Então vamos lá, pessoal. Tamo junto? Bora! Bom, vamos lá, pessoal, né? O que eu estou levando aqui, tá? Estou levando o Cryopod, tá? Estou levando uma no meu inventário, no guia de referência rápida. E mais três aqui, tá? Que já estão aqui no meu inventário para deixar. Eu vou deixar a minha escopeta e as balas, porque a gente não consegue usar a pump embaixo d'água, então eu não vou nem arriscar levar, tá? Essa é a quantidade de bala e a escopeta. E estou levando o Keeble, tá? Pelo que eu olhei na Dododex, um Megalodon, ele é domado no level 150 com três Keebles ou carne de carneiro, tá? O problema da carne de carneiro é que ela estraga rápido. Dá para a gente colocar no inventário do bicho, matar fora e tal. Mas como eu tenho Keeble aqui, né? Eu tenho mais de 20 Keebles, eu estou levando oito, né? Quatro para cada um, se a gente achar o casal. E vamos que vamos, beleza? Então vamos lá. Deixa eu guardar aqui a pump e as balas, né? Eu não vou arriscar levar, porque não faz sentido, se a gente não vai precisar, né? Essas coisas... Bom, deixa aí, porque eu tenho sobrando aqui, então deixa aí. Beleza, então vamos fazer a nossa roupa de escuba, tá, pessoal? Os itens que a gente precisa fazer a roupa de escuba já estão aqui. Vamos treinar, tá? Escuba. Então, aqui está o set de escuba, reparem que ele não tem luva, tá? Mas é assim mesmo, beleza? Então, aqui tem o tanque, que é o peitoral. Então vai couro, fibra, metal e polímero. A cabeça, né? Que é o óculos. Quinze couro, cristal, fibra e pérola sílica. Os pé de pato, né? Que é as nadadeiras. Cimento, couro, fibra, pérola, iquetina ou queratina. E a calça, que é couro, fibra, metal e polímero. A gente já tem tudo aqui, tá? Vamos treinar aqui as roupas. Máscara, nadadeiras e a calça. Vamos lá. Então a gente vem aqui, eu só não sei se eu tenho... Ah, tem cristal aqui também, tá? Beleza. Então vamos lá. Já liguei o fabricator de escuba. Então vamos lá. Calça. Peripato. Óculos. E o peitoral. Peitoral eu vou fazer dois, tá pessoal? Porque o peitoral é a única coisa que ele vai desgastando com o uso, com o tempo. Então é bom ter dois pra gente... Se a gente ficar muito tempo na água, né? A gente tem outro pra... Caso ele quebre como sobressalente. Então eu sempre levo dois peitorais, tá? Quando eu vou tomar. Às vezes até mais. Quando a gente vai pra dentro de cave, eu levo três ou quatro. Do normal, assim. Quando a gente pega BP pra fazer melhorado, ele dura mais. Então aí a gente pode ir com menos no inventário. Beleza? Pegar aqui nossas coisinhas. Desligar aqui o nosso fabricator. E estamos prontos. O que eu vou levar com a gente, tá? Lembra que a gente domou o golfinho? Mas o golfinho é pra gente procurar criaturas mais difíceis de achar. Então, como é mais chato, entre aspas, de procurar. Então a gente vai comer a criatura mais rápida. Os megalodonts são comuns, tá? Vamos dizer assim, de achar no mar é mais fácil. Então nós vamos de crocodilo imperador. Nosso lacosto. Ele já tá aqui. Eu peguei ele lá na nossa base aquática. Então ele tá aqui com a gente. Olha que bichão bonito. E gigantesco, né? É um bicho muito legal, cara. E o crocodilo imperador também dá pra equipar arma em cima dele, tá, pessoal? Ó. Então é muito legal. A vantagem do golfinho é aquela que eu falei pra vocês. Ele é muito mais rápido, tá bom? Então nós vamos com o nosso crocodilo imperador. E é uma criatura forte. Vai ajudar a gente se a gente for atacado. Tem todo um lance de defesa também, tá? Então vamos lá. Eu já vou deixar a minha roupa de fleque aqui em casa, né? Vamos. Vamos. Pelados. Porque não faz sentido a gente ir, né? Vamos deixar aqui no macaquinho. Né? Opa. Macaquinho tem mais um. Olha, tem umas balas aqui. Nem lembrava. Aqui e aqui. Beleza. A gente deixa o nosso set de fleque aqui. Não faz sentido a gente levar, tá, pessoal? Então a gente vai pro mar. Cadê o piteiro? Ah, tá aqui. Vamos de piteiro. Chegando lá eu boto ele na cryopod. E a gente vai pra água. Beleza? Bom, ó. Que dia lindo. Claro. Não tô com gama não, tá, pessoal? É o dia mesmo que tá bem claro, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou indo pro mar. A hora que eu chegar na praia lá, tá? Eu volto com vocês. Eu vou ali, ó. Mais ou menos. Eu vou lá pra baixo, pessoal. Pra cá, ó. Eu vou mais ou menos ali perto do... 83 ali, tá? Tem até uma ilhazinha ali que é uma ferradura e tal. Então é bem legal ali a gente começar a procurar. Aí a gente vai vindo aqui por baixo pra direita aqui, ó. Olhando aqui, né, no mapa. Pra direita aqui. 30, 40, etc. Vamos dando a volta. Pro gelo eu não vou, senão a gente vai morrer congelado. Tá bom? Beleza? Chegando lá eu volto com vocês. Beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Voltamos! Tamo aqui na praia já, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a localização. Tem o Raptor Alpha ali atrás, mas ele tá... Tipo bugado ali, batendo em alguma coisa. E ele é level 5. Então nem estou preocupado porque a gente tá com o nosso crocodilão aqui, né? Nosso lacoste. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal. Eu tô aqui no... Mais ou menos pra vocês verem aqui, ó. Exatamente mais ou menos onde eu falei. 77.3, 13.2, tá? E aí eu vou vindo por baixo ali, né? Procurando os bichos que a gente quer. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o mapa, o coiso. Eu já vou subir no crocodilo e vamos entrar na água. Eu já peguei o meu piteiro. Ele já tá na acuroporte. Tem muita base nova aqui, pessoal. Inclusive tem até uma fobizinha aqui de alguém que tá começando. Tem bastante base nova, pessoal. Vamos colocar aqui a nossa escuba. É, não tem jeito, tá? Pessoal, pica com a imagem do óculos, tá? Mas a visibilidade, pessoal, é melhor com o óculos do que sem, tá? Quer dizer, eu acho. É, olha lá. Sem óculos. Com o óculos, tá? Então a visibilidade é melhor com o óculos. Então agora a gente pode respirar embaixo da água. Eu vou pegar esses peixes pescador aqui, pessoal. Vou matá-los, na verdade, né? Porque eu quero que vocês vejam uma coisa. A gente vai domar ele ainda, tá? Mas por enquanto eu só quero um item que ele tem. Não te usam. Olha, olha, olha. Que é aquele gel de peixe pescador, tá? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês porque que eu gosto desse gel. Muito legal. Vai. Deixa eu pegar esse outro aqui. O concordilho imperador é bem legal, tá, pessoal? A única coisa é que ele é meio durão pra virar, tá? Mas ele é um bicho muito bacana, tá? Pegamos. Mais gel. É isso que eu quero, tá? Eu quero o gel. Esse gel aqui, ó. Pegamos bastante carne de peixe, mas eu vou dropar. Ah, eu não joguei uma... Uma flecha. Vou deixar só uma com o bicho, tá pra ele comer. E vamos lá. Vamos atrás dos nossos megalodontes. Tem um aqui na frente. Vamos ver o level. Level 45. Não. 45, não. Vamos com levels mais altos, né? A gente tá aqui pra isso. Essas coisinhas aqui, pessoal, que sai essa fumacinha, na verdade não é fumacinha, tá? É óleo. Até porque não dá pra ter fumaça embaixo d'água, né? São minas, vamos dizer assim, de petróleo, tá, pessoal? Igual aquelas que tem no gelo. Então você pode farmar petróleo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Igualzinho no gelo. Olha lá. Petróleo, tá bom? Então é uma maneira de farmar petróleo, que nem eu falei pra vocês, né? É na água. Eu prefiro farmar no gelo porque é mais fácil, né? Deixa eu tirar isso daqui. Eu não quero isso agora. Eu não quero pesando no meu inventário, tá? Então vamos lá. Continuar. Tem mais peixe pescador ali, tá? Mas a gente já pegou um pouco de gelo. Não vou ficar perdendo tempo matando peixe pescador. Tem mais um ali na frente. Level 10, né? 10, não. Passar longe das medusas, tá? As medusas são um problemão. Se elas pegarem a gente, elas vão dar choque, vão imobilizar a gente e o bicho e a gente vai morrer. É 99% de chance da gente morrer, tá? É... Gorfinho. Gorfinho não. Hum! Aquilo ali é um plesiosauro, pessoal. Ele tem um A grande. Já viu a gente. Nós vamos domar plesiosauro. Esse é level 15. Olha só, pessoal. Que bicho horrível. E já tá chegando. Já vai vindo. Ele é grande, tá, pessoal? Ele é bem grande, ó. Tá? Então a gente tá com o nosso tuba. Tuba. O nosso... Bichão aqui. Justamente por causa dessas coisas, tá vendo? O fundo do mar é bem perigoso, pessoal. Tá? O plesiosauro... Esse aqui ainda tá sozinho. Normalmente eles estão em dois ou três. Tá? Então... Eu vou deixar o corpo dele. Eu não vou formar o corpo. Porque eu não quero nada do que ele tem. Medusas. Bastante peixe pescador aqui. É legal saber que nessa região... Ixi, tem outro ali. É... Fundo do mar é fundo do mar, pessoal. Não tem jeito. Ele vai agranar a gente. Então já vamos pra cima dele. Já vamos... Sentar o prego nele. É que as medusas estão bem do lado. Tem que ficar esperto, pessoal. Não pode pegar a gente as medusas, tá? Eu vou até me afastar mais delas. O plesiosauro vai vir atrás dele. Nossa! Vamos ver esse tubarão aqui. Enquanto eles vão arrebentar a gente. Nossa, cara! É, eu vou sair fora aqui, pessoal. Tem um mosasauro ali embaixo. Três preciossauros atrás da gente, pessoal. Não vale a pena, tá? Eu vou fugir. O mosasauro, ele é gigante. Vocês devem ter visto ele aí no... Jurassique, né? Nós vamos domar um mosasauro também. É claro. Olha os barulhos que tem embaixo d'água, cara. O mosasauro não viu aí, gente. Nossa, tem mais um mosasauro lá embaixo. Azul. Olha que coisa linda. Nível 10, cara. Que pena que ele ficou feio, né? O uso de ação. Botar um bicho tão bonito com um level tão baixo. Ele é bem grande, pessoal. É muito grande. Legal, a gente tá aqui conhecendo o fundo do mar, pessoal. Esses bichos é a primeira vez que vocês estão vendo aqui comigo, tá? É fato que a gente ia encontrar eles, né? Ó, meu tubarão, meu crocodilo já tomou um certo dano. 65? Não. Vamos passar a batida aqui, ó. Vamos andar mais um pouco juntos, pessoal. Até pra vocês conhecerem o fundo do mar. Já vimos algumas criaturas que a gente ainda não tinha visto. O mosasauro, o plesiosauro. Acho que o peixe pescador a gente já tinha visto, mas a gente não chegou a enfrentá-los pra pegar o gel, né? Vamos andar mais um pouquinho. Eu não gosto muito desse óculos. Às vezes eu fico até sem, mas a visibilidade com ele é melhor, né? Porque ele limita muito a visão, né? E parece que tá meio sujo, sabe? Não pega muito bem, não. Mais plesiosauro tem um dancosteus lá em cima. Não, dancosteus não. Tem por aqui. O fundo do mar é complicado. Por aqui é em guia. E tem peixe. Peixe. Mais um lá em cima. Vamos ver. Nível... Não consigo ver. Tá muito longe. Ah, tem dois, ó. Nível 50 e o outro... Tinha outro ali. Pô, cadê? Cadê? Ali, ó. 35. Não. Levels baixos. Levels baixos eu não quero nenhum. Nem macho, nem fêmea, nem nada. Quero level alto. Porque a gente tem que imprintá-los. Rayamanta também. Rayamanta a gente vai domar, mas sim. Sei nem pra que ela serve, tá? Nunca domi uma Rayamanta, tá? Nunca tive interesse em domar uma Rayamanta, tá? Mas a gente vai domar. Falei que a gente vai domar tudo aqui no The Island. É Danco os Teus. Vamos ver mais ou menos onde a gente tá aqui. Que nem eu falei pra vocês, né? A gente vai dar a volta em busca do nosso Tutu. Tem mais... Não, é Danco os Teus. Tem Porak. Tem Peixe Pescador. Tem Medusa. Tem um lá em cima. Vamos ver que nível que ele é. 100. Não, eu quero maior, pessoal. 100 é o level legal, tá? Mas não. Eu quero o level maior. 120 pra cima, tá? Não quero o level 100. Ah, Arrasio. Mas pega o 100, depois pega o outro... Não, 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 não. Vai ficar que nem o bicho lá, sabe? O Baryonyx que eu peguei, né? Peguei uma fêmea, leva 130. O outro 100. Os status não paravam de vir só o do macho, cara. Que era 100. Até que finalmente veio um... Com os status full fêmea, né? Porque... Poxa... E ainda bem que ele veio assim e ele veio macho. Porque daí eu cruzo ele com a fêmea. Aí vai vir só com os status. A gente pode ter uma... Mutation, né? Por que não? Level 55. Não. Tá. Então vamos lá, pessoal. Pra não ficar cansativo pra vocês, eu vou cortar aqui. E assim que eu achar um level alto... Vamos ver. Mas esse aqui, né? Vamos ver. Level 15. Não. Eu volto com vocês. Beleza? Até já, pessoal. Valeu. Fala, pessoal. Voltamos. Voltamos aqui embaixo d'água. É. É. Vocês estão reparando que eu tô de Baryonyx embaixo d'água, né, pessoal? Pois é. Deu bem ruim, tá? Eu fui atacado com o crocodilo imperador. Eu tava lutando com alguns plesiosauros. E uns peixes pescadores. E apareceram... Eu até olhei dos lados, mas elas vieram debaixo as medusas. Elas me travaram. E me mataram. Beleza? E travam também o crocodilo imperador. Nasci na base. Voltei. Peguei um golfinho. Um macho. A gente tem dois machos e uma fêmea. Lembra? É... Peguei o golfinho. Voltei. E eu morri de novo, tá? Os poraques estavam em volta ali. Enquanto eu tava me aproximando. Pra tentar atirar o plesiosauro e as medusas do crocodilo imperador. Os poraques me atacaram, né? Eu estava de golfinho. O golfinho tinha 500k de vida. Ele morreu muito rápido pros poraques. Fiquei eu. E enquanto eu tava ali tentando sobreviver dos poraques, o meu crocodilo imperador acabou falecendo. Pro plesiosauro. Era um plesiosauro 80, outro 50 e as medusas. Beleza? Morri de novo. Voltei pra base. Peguei outro golfinho, tá? Aquele golfinho que a gente tem level alto. Voltei. Puxei. Como ele é mais rápido. Puxei os bichos para longe. Voltei. Peguei meu loot e saí fora. Só que o meu loot principal, ele já tinha desaparecido. A hora que eu tava me aproximando, ele sumiu. Então, só peguei meu loot da segunda run que eu fui, né? Com o golfinho. Quer dizer, quase nada. Eu só tinha uma roupinha de escuba. E o piteiro, né? O outro piteiro que eu fui. Perdi todo o meu primeiro loot. Perdi o crossbow que o FB deu pra gente. 350. Tô com o nosso 305 aqui. Perdi um piteiro. Perdi o crocodilo imperador. Perdemos mais um ictiossauro. E mais as coisas que estavam no meu inventário, tá? Keeble, etc. Pokebolas. Então, triste. Eu tô de Baryonyx, né? A gente tem dois machos. Um macho que nascer, que vocês viram lá. Que eu tava criando ele, a nossa fêmea. E esse outro macho aqui, que é o pai do que tá lá crescendo, tá? Então, eu vim com ele pra não colocar um dos golfinhos em risco, né? Porque a gente tem um casal. E eu não quero que eles morram. Então, eu vim de Baryonyx. Tá? Ele é uma criatura aquática. Dá pra atirar de cima dele. Só que ele é muito lento em relação ao crocodilo. Olha só. Imperador e o golfinho. Mas, enfim. Vamos lá. Então, eu vou pegar. A gente tem ali na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. É o que eu consegui achar. Não. Na 5 também não. Tem um 110 ali, ó. É um macho. Depois eu vou atrás de uma fêmea com mais calma, tá? Uma fêmea level maior ou igual. Tá bom? Foi bem triste, tá, pessoal? Bem... Aventureiro. Vamos dizer assim. A Run aqui. Então, se puder deixar aquele likezão, tá? Porque eu já tô jogando aqui sem gravar pra vocês. Pra poder dar continuidade pro vídeo. Pelo menos uma hora. Uma hora e meia. Beleza? E perdemos nossos itens. Eu tô muito chateado com o Crossbow, tá? O Crossbow foi o que mais me chateou. O Crocodilo Imperador também. Mas, tudo bem. Faz parte o crocodilo, né? A gente pegando um tubarão não vai precisar tanto do crocodilo. Era mais pra gente ajudar. E eu tô de Baryonyx também. Por quê? Porque o Icthyossauro é uma porcaria, né? Pra defender. E o Baryonyx já bate bem, tá? Então, vamos começar o Tummy do nosso tubarão aqui. Deixa eu ver. É aquele ali em cima, né? 110 é um level bom até, tá, pessoal? Não é ruim, não. Então, vamos começar. A gente tá com o nosso Crossbow 305, tá? Eu vou ver se eu consigo atirar um... Acertar ele de longe. Pra não puxar o outro ali. Pé de Breck que vai vir atrás da gente também, nível 5. Mas eu acho que é nível 5, né, cara? Vamos ver se a gente consegue acertá-lo. De longe. Pra poder se iniciar aqui o Tummy. Não, tiozão. Sou muito ruim, cara. Vou acertar o 5. Pra tirar o 5 da... Acheção de saco ali, nossa. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Não consegui. Não consegui. Vamos, tio. Agora vai pegar, hein? Ah, sabia que ia pegar. Eu já tô dando um ré aqui. O 5 vai vir também, né? Encheu os Pacová. Puxa vida, hein? É difícil acertar o bicho. Nosso Crossbow também é bom, tá? Não é o do FB lá. 350 é tanto, mas é 305. Ele é muito bom também. E eu tenho a BP dele, tá? Se precisar fazer mais um, eu faço. Esse aqui é o 110. Ele tá se aproximando. Se ele atacar, beleza. A gente vai continuar. Quando a gente tá montado, é super... De boa, né? Porque... A gente consegue atirar de cima do bicho. O bicho tanca. Vamos só dar um Vization aqui. Pra gente ficar de... Vou tirar o Crossbow aqui. Pra poder ver melhor, né? Vamos continuar acertando aqui. Vai, tio. Vai lagar agora? Depois de tudo que eu já passei. Eu vou sentar o pé nesse cara aqui. O Barionix bate bem, tá? Pessoal, olha só. Arregaçou o bicho, né? O 5. Boa. Ele tá ficando meio raladinho, né? Espero que ele caia antes de morrer. Ele caiu, bichão. Boa. Olha, até que ele é legal, né? Meio escurão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que as medusas hoje estão... Estão acabando com a minha raça hoje. Inventário. Trouxe mais que... Vou botar aqui. Tirar metade. Porque ele vai comer bem menos aqui. Uns 150 come 4. Olha o nosso Barionix. Legal esse bicho, né? Eu tô começando a gostar dele, tá? Olha só que posição que ele fica embaixo d'água. Que legal. Vou marcar nosso caminho aqui. É 100%. Vai subir 55 níveis. Beleza. Teoricamente, ele vai virar 165. Eu acho que vai virar 164, né? A gente sempre perde um pouquinho da efetividade ali. Um... Pelo menos 1%. Eu fiquei sem estâmina, mas quando você sai do bicho e monta de novo embaixo d'água, pode reparar que a minha estâmina sobe, tá? Então, assim, as medusas, pessoal, no fundo do mar, cara, é o bicho mais chato que tem a medusa, tá? O porac, ele também dá choque, mas ele não te desmonta, entendeu? A medusa, ela desmonta. E ela imobiliza, né? O porac não te imobiliza. Ele só te deixa lento, tá? Então você consegue bater, consegue seguir a vida. Agora a medusa, ela te imobiliza. E aí, ela também dá dano, não dá tanto dano, né? A não ser que tenha um monte, vocês podem ver que ela fica em um grupinho, né? Mas ela não dá tanto dano. O problema é os outros bichos que também estão te batendo. Porque você tá imobilizado, você e seu bicho. Então elas... Você morre muito fácil. Eu tentei voltar em tempo pra pegar o Crocodile Imperador, pessoal, mas... Não deu. Aí eu acabei morrendo. Aí voltei de novo. Não se volta de novo, né? Só se volta. E... Morri de novo, cara. Então... Aí já era. A hora que eu cheguei, meu loot já... Meu primeiro loot já... Já foi pro Beleléu. Acho que são 15 minutos, se eu não me engano, tá? Que o loot dura, né? Então não deu muito certo, né? Mas enfim, vida que segue. Vamos lá. Crocodile Imperador, pessoal, não sei se eu vou pegar outro, tá? Assim, a utilidade dele é um bicho bem legal, é bonito. Forte, né? Mas eu não sei se vai ser útil agora pra gente, né? Então... Sinceramente, eu não sei se eu vou pegar outro Crocodile Imperador, não, tá? Só se eu topar um level alto por aí, né? Eu não tenho ido mais muito no Pântano, porque... A gente já pegou os Baryonyx, né? Então eu não tenho ido muito no Pântano. Né? Então se por acaso eu encontrar um level bom, né? E aí eu... Eu pego, tá bom? Mas fora isso, não vou me esforçar pra pegar outro Crocodile Imperador, não, tá? O que a gente tem que domar é um Crocodile ou Javali, né? Mas aqui é a mesma coisa, tá? Assim, a utilidade é o Crocodile Imperador, é muito mais forte, é muito mais oponente e tal. Tem uma resistência maior, mas... Beleza? O Tubarãozão tá domando aqui. Ele ainda não comia nada de Kibble, né? Estranho. Deveria ter comido pelo menos uma, né? Eu acho que ele vai comer umas duas, então talvez demore um pouquinho. Acho que são 10 minutos, alguma coisa assim. Então assim que ele der o mar, eu volto com vocês aqui. Beleza, pessoal? Até já. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Já com o nosso Tubarão no inventário. Olha só. Tô chegando aqui perto da praia, tá, pessoal? Já fiz a cela. Eu coloquei o Baryonyx lá no... Na nossa base aquática, tá? Porque a gente acabou perdendo o Crocodile Imperador. Então alguém tem que ficar lá protegendo, caso entre algum bicho. Pra bater nos nossos bichinhos que tem lá. Olha o que eu tô falando pra vocês. Tá cheio de base aqui, pessoal nova. Muito legal, pessoal popular no servidor de Aisland, tá? Então tem mais uma base aqui que eu ainda não tinha visto. Muito legal. Parabéns aí ao pessoal que tá aqui jogando. Vamos ver de quem que é essa base. Tribo do Nat Petrin. Aí, Nat Petrin. Muito legal a sua base aqui. Eu espero que ela não esteja entrando em DK, tá? Eu tô escutando barulho de gerador. Então as coisas estão funcionando aqui. Muito legal, tá? Bacana, cara, ter vocês aqui com a gente no servidor, viu? Espero que vocês estejam acompanhando aí a gente. Mais uma base aqui, ó. Base de metal com item stack. Legalzinha essa base aqui, hein? Muito legal. Gostei também de quem que é essa base aqui, ó. Vamos ver, ó. Isso aqui é do pessoal da tribo do Jota Flash. Legal. Muito legal, Jota Flash. Espero que vocês tenham, se você também... Ó, mais uma. Esteja acompanhando a gente aqui no canal, pessoal. Arrasa a win. Mais uma. Legal. Bonito esse Rex aqui em vermelho com meio prata. Legal, hein? 634. Dano 253. Vida 121. Legal, hein? Tá melhor que os meus, cara. Do char principal. Bacana, cara. Parabéns aí pela genética desse bicho, tá? E ele é bonito. Vamos ver de quem que é essa base aqui. Tribo de O Sobrevivente. Legal. O Sobrevivente é muito bacana. Essa base é legal. Cara, muito bonita. Já matou os boss aqui, ó. Vocês podem ver aqui, aí. Quando a gente pega a derme do boss, né? Que é a pele dele. Quando a gente mata, a gente consegue fazer esses troféus aqui. É muito legal, pessoal. Muito show de bola, cara. Parabéns aí, cara. Espero que você também esteja acompanhando a gente no nosso canal aqui do Razia a Win, cara. E a gente vai chegar nesse nível, pessoal. Fica com a gente. Estamos chegando aqui na praia. Mais base. Olha que legal, pessoal. Mais uma fobizinha aqui de metal. Outra de pedra aqui, ó. Enfeitado. O que que tem aqui dentro? Ah, tem um piteiro. Tem um... Tem mais um... Outro piteiro. Tem more shops. Que bacana, cara. Olha quanta base, pessoal. Num curto espaço de... 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 De terra aqui, vamos dizer. Mais uma fobizinha enfeitadinha. Show. Muito bom, pessoal. Que legal ter vocês aqui no servidor. Muito bacana. Bom. Vamos lá. É... Eu tô com o nosso... Eu vou deixar o piteiro aqui. Não tem nenhum... O que que é isso aqui vindo? Ah, cara. Ah, não. É o chato. Toma. Perdi meu machado melhorado, né? Tive que fazer um normal, pessoal. Toma. Ai, meu Deus. Mais bicho. Esse bicho chato. Morre, 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 morre. Sai, sai, sai. É. Tá. Beleza. Acho que acabou. Vamos lá, pessoal. Eu fiz a nossa cela aqui de Megalodonte, tá? É bem fácil fazer. Você faz na mão. Treina ela. Vamos ver aqui, ó. Megalodonte. Você... Você aprende no nível 47. E você faz ela com 30 cimento. 290 couro e 155 fibra. Super fácil de fazer. Faz na mão. E já era, tá, pessoal? Então, tamo aqui com o nosso bicho. Vamos lá. Vamos experimentar nosso Megalodonte. Olha só. Que legal. Tá. Vamos colocar a cela no bichão. Vamos colocar nossa roupa de esculpa, né? Pra gente poder... Poxa, coloquei no inventário do meu bicho. Pera aí que eu vou pegar. O que que eu vou parar nele? Vou pôr um pouco de vida, tá, pessoal? Um pouquinho de vida. Vou colocar aqui a nossa escuba. E vamos lá. Olha que legal, pessoal, esse bicho. Ele é rápido. Ele é muito forte. Eu tô sem óculos aqui. Por que eu tô com óculos? A gente vê melhor aqui. Isso. Melhorou bastante aqui a visibilidade. Ótimo. Ah, aquelas... Medusa, cara. Na boa. Deu ruim, pessoal. Um tubarão alfa. Não. Cara, esse bicho é muito perigoso, pessoal. Eu acho que ele não chega até aqui, tá? Deixa eu só ver se ele vai vir até aqui. Ele dá muito dano na gente, tá, pessoal? A gente vai ter que fugir dele. Tem medusa aqui. Não tem problema. Vamos. Mais tubarão ali. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá, pessoal. Pra recolher nosso tubarão. E sair fora daqui. Meu Deus do céu. Não vai dar, pessoal. É impressionante, cara. Acabei de pegar o tubarão. Não posso perder ele, cara. Se eu enfrentar esse alfa, eu vou ter problema, pessoal. Eu acho que eu não aguento ele, tá? Que nível que ele é? Nível 120, não. Sem chance. Tem que fugir. Não consigo. Vou despistar ele. Cara, parece coisa hoje, né? Tem dia que é dia. Eu vou tentar colocar ele na Cryopod aqui. Bem rápido. E voltar pro nosso piteiro. Boa. Show. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Que estão me atrapalhando. Nossa, cara. Vamos lá. O nosso piteiro tá ali embaixo. Valtas aventuras, cara. Vocês racham o bico, né? Eu sei que vocês estão rachando o bico. Que que é isso aqui voando? Que estranho. Um it-horns 60. Será que eu vou fazer com ele, pessoal? Vou domar. Doma secundária hoje. It-horns. Level 60. Caiu. Olha só, pessoal. Caiu. E é bonito. É vermelho. Caraca, cara. Que legal. Domamos um it-horns 60. Ele come carne prime, etc e tal, tá? Vou domar ele com o que eu tiver aqui. Não me importa o nível, tá? Não consigo pegar a carne desse bichinho. Vamos matar um dodôzinho aqui. Vamos ceifar a vida de um dodô e pegar a carne dele. Beleza. Vou domar com carne normal, pessoal. E aí, no próximo upê, eu vou mostrar pra vocês pra que serve o it-horns, tá? Aí, o it-horns, eu gostei da cor. Ele tava pangando em cima do bicho. Show. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou deixar o it-horns aqui. Domando ali na boa. E vou pra cá pra gente testar o nosso megalodonte, tá? Testar, né? Quase que ele morre. Cara, hoje tá denso, pessoal. Deixa aquele likezão. Deixa aquele likezão pra gente, pessoal. Acho que aqui tá bom, né? Acho que o Alpha não... Nossa, que base grande ali em cima, tão vendo? Legal, pessoal. O pessoal tá populando o servidor. Isso é muito bacana. É... Aqui não tem ninguém. Ninguém que eu digo assim, monstro, né? Pra matar a gente. Tá. Vamos botar a nossa escuba de novo. Nosso óculos. E vamos lá. Puxa. Parece coisa. Tem um mosasauro e um plesiosauro ali embaixo. Então, ó. O tubarão, ele morde, tá, pessoal? Com o botão esquerdo. Com o botão direito ele não faz nada. Com o C ele não faz nada. E com o D ele não faz nada. É um bicho muito forte. O nosso acabou de ser domado. Tá. Ele tá raladinho, né? Porque eu subi vida. Ele também tomou uns tapa. Mas é um macho. Ele tá no level... Level... 171. A gente upou um pouquinho de vida. Tem mais... Eu vou pular mais vida, tá? E ele vai upar mais. A gente vai atrás de uma fêmea. Eu vou ver se eu acho uma fêmea. Nossas andanças, tá? Eu não vou priorizar. Enquanto a gente estiver usando o tubarão. Eu vou ver se eu encontro uma fêmea. Enquanto a gente estiver usando ele, tá? Não vou priorizar nada na água, não. Até porque ele é um bicho que a gente vai usar como suporte, tá? Então tem muito bicho aqui embaixo que a gente tem que domar. Tá bom? Então esse é o nosso bicho. O nosso tubarão. O megalodonte. É um bicho bem legal, pessoal. Bem legal. Eu vou deixar ele na nossa base. Eu vou deixar ele na Aquarepod. Depois eu vou deixar ele na nossa base aquática. Pra gente ter ele lá. Junto com os outros bichinhos nossos aquáticos. Beleza? Tá aqui o nosso megalodonte. Eu vou lá pegar o nosso itchorns. Tá? Pra gente ter ele também na base. E depois eu vou mostrar pra vocês pra que ele serve. Olha o nosso bichinho aqui. Ele é grande, viu, pessoal? Ele é bem grande. Tá? Tá aqui o nosso tubarão. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal se não for inscrito. A série tá bem bacana. Tá bem desafiadora. Vocês têm acompanhado nossas perdas e ganhos por aí. E se puder compartilhar, pessoal, nas redes sociais. Eu agradeço. Tá bom? E é isso. A gente tem série de Dead Space Remake também. É uma outra série que tá todas as terças e quintas. E a Ark continua sempre o nosso amado Ark de segunda, quarta e sexta. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, pessoal. Falou!